Chegou a hora do Coisas da Roça. Vamos iniciar o quadro de hoje mostrando a imagem das aves de estimação da Lenice Rosa de Marialva. Elas estão assim porque estão com medo do gambá. O Irineu, morador de Curitiba, fez uma boa colheita de pepinos no quintal de casa. Essa é a Liliane. Ela e seu esposo Márcio estão na Chácara da Família em Mandirituba. E como podemos ver, o cardápio foi torresmo. A Lenice e seu esposo Hélio moram em Mandaguari e cultivam uma plantação com 500 pés de pitaia. Ela disse pra gente que essa florada maravilhosa vai de novembro a abril. Olha só o Edson de Ponta Grossa e a sua plantação de Ora Pronobis. A Rosângela Correia de Curitiba disse que ama cuidar das suas plantas. Esse é o vaso com pitaia. Essa é a bela flor da Cátia Silveira de Toledo. Já o Fabiano de Freitas de Colombo contou pra gente que sempre recebe essas visitas na janela de casa. A Márcia Valasque de São José dos Pinhais compartilhou com a gente o caixo de Butiá. Ela nos disse que os passarinhos fazem a festa. A Diana Metzeltin de Cascavel está surpresa com o tamanho do pé de couve. Três metros. Esse da foto é seu pai, que é conhecido na região por varejão. O Nunes da cidade de Colombo compartilhou com a gente algumas das plantas que cultiva com muito carinho em sua casa. E com água na boca vamos encerrando o quadro de hoje. A Lu de Curitiba está preparando receitas aqui do programa. Olha só que delícia! Participe do Coisas da Roça você também. Registre um momento bacana da área rural ou de uma imagem que você acha bonita e mande a sua foto ou vídeo para o nosso WhatsApp, que é 4499-855-8787. Música